E hoje em Recife, a presidenta Dilma Rousseff visitou o terminal Cosme e Damião, que vai interligar os usuários do metrô a ônibus que circulam na cidade. O sistema vai começar a funcionar amanhã e vai ajudar o transporte de torcedores que vão assistir a Copa do Mundo na Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco vai sediar cinco jogos da Copa do Mundo. O primeiro ocorre neste sábado entre Japão e Costa do Marfim. Para os torcedores chegarem à Arena, que fica no município de São Lourenço da Mata, a 19 quilômetros de Recife, várias alternativas de mobilidade urbana foram pensadas. Uma delas é pela estação de metrô Cosme e Damião, que fica a cerca de dois quilômetros aqui do estádio. A estação Cosme e Damião é um terminal integrado. O torcedor desce do metrô e pega o ônibus até o estádio. No terminal ele pode consultar informações em português, inglês e espanhol. A tarifa de ida e volta vai custar R$ 7,50 para os jogos da Copa. O público acertado com a FIFA é de 18.500 passageiros por jogo na Arena Pernambuco. Quer dizer, muita gente, a gente realmente tem a responsabilidade de termos a maior concentração de passageiros num único modal de transporte, mas o metrô está preparado e a gente está com a capacidade de retirar por hora 13 mil passageiros. Em cada jogo da Copa, 65 ônibus vão operar a linha até o estádio em intervalos de cinco minutos. A presidenta Dilma Rousseff visitou a obra que vai ser aberta ao público neste sábado. O terminal integrado Cosme e Damião teve um investimento de 18 milhões de reais numa parceria entre o governo federal e o estado de Pernambuco. Com mais de 23.500 metros quadrados, o terminal também vai atender por mês 20 mil pessoas da região metropolitana de Recife. As pessoas têm que pensar nisso, de que são obras públicas e que ficarão para as pessoas. A Copa vai passar, mas essas obras ficarão para as pessoas.